O Hospital Nacional de Guido Valadares autoriza apenas uma pessoa para acompanhar um paciente. A decisão tendo por base do aumento de casos de Covid-19. O Hospital Nacional de Guido Valadares decidiu esta quarta-feira não autorizar os familiares para visitarem os pacientes internados no Hospital Nacional de Guido Valadares. O estabelecimento autoriza apenas uma pessoa para acompanhar um paciente devido ao aumento de casos de Covid-19. O chefe de departamento do Banco de Urgência do Hospital Nacional de Guido Valadares disse registrar mais de 10 casos e os infectados foram transferidos ao Centro de Isolamento de Valadares. Decidimos transferir alguns infectados ao Centro de Isolamento de Valadares. Dois pessoas estão internadas na quarentena de Tastolo e alguns cumprem isolamento domiciliário. O Ministério da Saúde resistiu até dia 9 de fevereiro. Mais de 800 casos de Covid-19. Deste número, 22 foram recuperados. O Ministério da Saúde alertou igualmente aos cidadãos que cumprissem o protocolo do Ministério e da OMS para a prevenção de Covid-19. Ernestina Gui e Domingos de Deus na reportagem. O Ministério da Saúde é um caso de Covid-19. O Ministério da Saúde é um caso de Covid-19. O Ministério da Saúde é um caso de Covid-19. O Ministério da Saúde é um caso de Covid-19. O Ministério da Saúde é um caso de Covid-19. O Ministério da Saúde é um caso de Covid-19. O Ministério da Saúde é um caso de Covid-19.